Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex E faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E até a próxima E até a próxima E até a próxima